O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Coração é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Encantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Escantador dos Corações é o Detox Produções, o Bloquer das Duvidades. O Escantador dos Corações é o Detox, a Desagem do Cejação é o Detox.